E aí pessoal do Game TV, estamos aqui com uma notícia muito boa para vocês, finalmente chegou a nossa clope de Gigi Hero. É o jogo que só a carninha estava esperando esse ano. Imagina, nunca ouvi falar. É a primeira vez que eu estou vendo na minha vida, é Mr. Gitar Hero. Dessa vez a gente vai deixar a carninha alimentar e fazer a abertura do Gigi Hero. Então vamos lá. Mostra o que tem aí dentro da carninha. Por favor, vamos ver. Ó, vem numa caixa. Agora vamos ver agora. O que dá a copa do jogo? A copinha do jogo. Olha, vejam, é um demo disco. Por quê? É essa versão que está enviando para a nossa empresa trabalhar. Vem quatro músicas, que foram lançadas na E3. Agora mostraram a música, a licença. Oh! O meu table. O meu table. Tchicu tchucu tchucu. Ó, os botões são iguais da guitarra, um pouquinho mais largos. Maior, o game. Crossfader. Nossa, é bem mais fluido do que eu pensava. Eu achei que fosse ser mais durinho, que nem a Storm Bar. Um botão de efeitos, um botão de hisperia, que é o Star Power. E aqui, fica escondido os botões. Duvido o game, mano. E eu já sabia de cosa que era. A carninha, a primeira vez que era, parece que tinha. Essa não é a versão finalizada da Twin Day. A oficial, ela é sem fio. E essa aqui não dá para trocar o lado, se você tem o outro. Se o jornalista for canhoto, ele está desperdido. Vai ter que aprender a tocar que nem um dancehall. E agora a gente vai testar um instrumento. Fique vendo nesse mesmo vídeo. Nesse mesmo vídeo. Que vai ter agora a continuação da canção do DJ Gil. Não vai desperdir o mesmo. É só um exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Pega aí. Casual aqui? Isso é casual demais até pra mim Isso é muito bom Você é muito bom Eu sei que você é meu irmão Quem é o jogo? Agora, vamos lá para uma das minhas partes que eu gosto O que é o que é o jogo? 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 O que é o jogo?